TVC Emprego no ar, atenção você que quer trabalhar neste final de ano e começar 2024 com a carteira assinada. Atenção, pré-requisito, fundamental, não pode, ó, nem mande o currículo. Se você não respira, nem mande o seu currículo. É preciso estar respirando para concorrer a essas vagas de emprego. Só assim para o cara mudar de câmera, para o seu Ricardo. Vamos lá, não, tem que caminhar aqui, aí ele consegue. Vamos lá, a primeira oportunidade é para vendedor, preste bem atenção, vendedor, salário, R$ 1.550 mais comissão, viu? R$ 1.550 mais o plus para comissão. Telefone, 3522-4319, 3522-4319. Vendedor, ter experiência é algo a mais, mas se você tem força de vontade e quer trabalhar, está aí a oportunidade. Liga. Olha, eu vi lá no TVC agora, com Israel, a oportunidade de emprego, gostaria de entregar o meu currículo e, claro, participar da entrevista. Boa sorte. Boa sorte mesmo. Segunda oportunidade de emprego para esta quinta-feira, farmacêutico. Essa aí já é para nível superior, viu, seu Matheus? Nível superior. R$ 4.200 é o salário. Bom, excelente. Já pensou? Você que está, então, farmacêutico, terminando a faculdade ou já tem experiência nesta área, 991855418. Anotou? 991855418. Farmacêutico. Para fechar aí, com chave de ouro, faxineira, salário, R$ 1.400. O telefone é 14, gente, então você vai ter que anotar, é porque no WhatsApp, 997204145. Salva e manda a sua mensagem dizendo a mesma coisa. Olha, eu vi lá no TVC agora, ofertando essa vaga para a faxineira e eu gostaria de me candidatar. Estou aqui mandando o meu currículo para este número, 997204145. Todas essas vagas e outras também estarão disponíveis em nosso portal RCN67.